Seja bem-vindo à 5ª edição do programa da TV Surdo. Já sabe que estamos consigo de 15 em 15 dias aqui no seu canal preferido. Carla, parabéns pelo mês das mulheres. Imagino que tenhas ganhado muitos presentes no dia 7. Presentes dos colegas do trabalho, pais, amigos, namorado, enfim, a fila é longa. Obrigada, Sousa. Ganhei sim vários presentes. Até mesmo porque nós mulheres merecemos. Mas conta aí, o que é que ganhaste mesmo? Muitas rosas. O resto já não te posso dizer porque é segredo. Mas ok, nós entendemos. Porque estamos no mês das mulheres, o primeiro bloco é exclusivamente dedicado a elas. E começamos na puberdade. Mães reclamam a não aproximação de suas filhas para conversar sobre sexualidade, principalmente no período pré-menstrual. A reportagem é nos trazida por Beatriz Majop. Muitas vezes as mães é que se aproximam às filhas para conversar sobre sua saúde sexual. O ciclo menstrual, por exemplo, é um momento em que a mães conversa. Sempre a iniciativa é da mãe. Sou eu a mãe. Para conversar, se você começar o período, tem que me dizer eu a mãe, para eu saber. As mães acreditam que, em causa, poderá estar o medo e a vergonha que as adolescentes sentem para falar do assunto. Não sei, talvez é medo, não sei. Há algumas mozinhas também que têm medo de conversar com a mãe, quando inicia aquela fase de menstruação. Enquanto algumas adolescentes apontam a falta de tempo das mães como estando na origem, daí que esta adolescente deixa um apelo. É para ter coragem de conversar com a mãe, porque muitas mães não têm tempo para conversar. Porque nós, as mulheres, não temos a coragem de dizer isso para elas. Têm que pedir ajuda para as tias ou irmãs mais velhas. Meninas jovens sexualmente ativas são vulneráveis a doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez de risco. Então, menina, não espere que o seu corpo comece a apresentar modificações. Converse com sua mãe sobre estes assuntos. Mães, por favor, conversem com as suas filhas. Saiba na reportagem a seguir de que cuidados ela se referia. Mulheres grávidas, vivendo com HIV, podem ter filhos sem o vírus. Bastante para tal cumprir a recomendação médica. Para uma mulher grávida ser positiva, o cuidado mais importante que deve ter é com a medicação. Ela deve iniciar, para aquela que é positiva e que ainda não iniciou o tratamento, deve iniciar imediatamente o tratamento e tomar a medicação regularmente. Todos os dias, a hora marcada. Isso que é para prevenir que o bebê fique infetado. Alimentos com muito ferro são indispensáveis na dieta de uma mulher grávida. Tal como explica a médica Vânia Chamusse. Por causa do HIV, não tem que ter nenhuma restrição. Não tem nenhum alimento específico que ela deve consumir. Mas como mulher grávida, como uma mulher grávida, sem HIV ou com HIV, tem que comer muito alimentos com muito ferro. Porque por causa do bebê que está lá dentro, ela gasta muito ferro. Então, tem que comer alimentos enriquecidos com ferro, alimentos com muito cálcio, que são alimentos na base de leite, iogurtes, leite. Tem que comer muitos cereais, muitas verduras, carnes vermelhas, tem muito ferro, feijão. A higiene é outro cuidado fundamental. Por isso, a especialista deixa um apelo. Tem que ter mais higiene nos órgãos genitais, principalmente. Porque se ela não tiver uma boa higiene nos órgãos genitais, pode ter uma infecção que depois pode passar para o bebê. e pode passar para o bebê ou, então, pode provocar um aborto espontâneo. Então, tem cuidados que normalmente nós tínhamos que ter antes de engravidar. Como, por exemplo, tínhamos que começar a tomar o ácido fólico, uma vitamina que serve para prevenir quando o bebê nasce com malformações. Então, o ideal seria que ela fosse à consulta antes de conceber, depois da concepção, logo que souber que está grávida. Mesmo vivendo com HIV, mulheres grávidas não têm nenhuma restrição no trabalho, excepto em casos específicos. Se for uma gravidez normal, faz qualquer tipo de atividade. Agora, só se for uma gravidez de risco, tem que ter restrição de trabalho, de fazer trabalho mais moderado, ou em casos mais graves, tem que estar em repouso total. Mas isso são medidas que devem ser tomadas para toda mulher grávida, independentemente de ser ou não ser o positivo. Em média, cerca de 20% das mulheres que fazem consulta pré-natal pela primeira vez têm o teste de HIV positivo. Então, já sabe, não se desespere. É possível, sim, que o seu filho nasça saudável, sem a contaminação do vírus do HIV. Mulheres que ganham notoriedade são poucas em Moçambique. Veja um exemplo na reportagem de Abdul Ibrahimov. Parar é morrer. Este não é o caso da dona Verônica. Uma mulher que faz tudo para depender de si mesma. Verônica Mungambi tem 47 anos. Aos dois, teve paralisia infantil que a impossibilitou de andar para o resto da vida. Sua mãe sempre ensinou a trabalhar para não depender de terceiros. Minha mãe sempre me dizia que, ei, você não pode pedir dinheiro a ninguém. Mas eu nunca teve iniciativa de pedir uma quinhenta, um centavo, um escudo. Nos tempos, era escudo. Só que eu, as pessoas, quando deparassem comigo na estrada, aquela pessoa que tinha sentimento de me dar um centavo. Eu tinha medo de levar, porque minha mãe me proibia. Então, foi assim, nunca teve intenções de pedir esmola. Não porque não tenho necessidade. Além de ser empreendedora, pratica atletismo entre ciclo e encadera de roda. E já ganhou várias medalhas. Seu desejo é continuar a praticar desporto. Eu fui ter com alguém, lhe perguntei que não tinha atividades para os deficientes, porque eu quero aprender a natação, quero aprender qualquer coisa que existe para os deficientes. Então, esse alguém disse que participa nas corridas. Eu não, nunca participei, mas quero participar. Aí ele me deu, me deu as datas das corridas. Então, comecei já a participar já nas corridas. Nos momentos de lazer, canta e dança. Seu sonho é gravar um CD e ter mais concertos. Quando me chamam, mesmo na família, gosto de dançar lá. Gosto de dançar, então as pessoas ficam felizes por ver minha dança. Porque eu danço mesmo como qualquer uma pessoa normal, como uma mulher normal, que não tem defeitos. Eu não me sinto envergonhosa, não sinto vergonha, não tenho complexo para a parte. Então, eu quando começo a dançar, danço para valer. Desejo também de crescer nessa carreira. Verônica vive de negócios e de concertos musicais. Parabéns, Verônica. Esperamos pelo disco e capricha na dança, hein? Vamos a um breve intervalo, não saia daí. Já sabe que podes ir visitando as nossas páginas online, os endereços aqui na tela. Gostou? As nossas publicações são sempre acompanhadas de um vídeo que está acoplado à nossa página de YouTube. TV Sur de Moçambique Você pode também subscrever a nossa página para receber atualizações constantes em primeira mão. Estamos também presentes no Facebook e no Twitter. Está curioso? Experimente agora. Aceda já. www.tvsur.org Poderá fazê-lo também pelo telefone, tablet ou computador. TV Sur de Moçambique Por uma mídia inclusiva. Bem-vindo ao segundo bloco do programa da TV Surdo. No bloco anterior, falamos do ciclo menstrual. A especialista em saúde deixou dicas para mulheres grávidas HIV positivo. Agora, voltamos do nosso foco para a educação inclusiva. Para falar de uma pessoa que dedica seu tempo ensinando a ler e escrever em braille. Mas, o problema é que o Julião não tem material suficiente para atender a demanda. A Associação de Cegos e Ambliopes de Moçambique queixa-se da falta de material para continuar a ensinar braille. Neste momento, as aulas estão paralisadas. Ainda não começamos com as aulas porque temos déficit do material. Temos algum papel, mas já não temos pauta, não temos função, que é um instrumento que substitui caneta neste caso. Não temos máquina. Com esta situação, dezenas de beneficiários estão privadas de aprender a escrever e a ler em braille. Principal recurso para cegos e ambliopes registarem informações. Nós recebemos muitas pessoas com deficiência visual. A partir de criança até o mais velho. Só para o desafio aí é o material, onde é que se arranja material para uma pessoa cega e uma dor de cabeça. Então, é difícil começarmos com as aulas. Então, quando não tivermos este material, o aluno vai precisar para poder aprender como escrever. Para depois aprender como ler. Mas, Julião Felisberto ainda espera ter ajuda, tanto de privados quanto do governo. Nós sempre esperamos que, em algum momento, alguém de boa vontade poderá nos ajudar a encontrar este material. Tendo em conta que o papel do governo, a política do governo, é educar e instruir, em qualquer momento, uma fonte abriu-se-á. Em Moçambique, o braille é também ensinado nos Centros de Recursos à Educação Inclusiva, localizados em Gaza, Teto e Nampula, bem como no Instituto Nacional dos Deficientes Visuais da Beira, a instituição mais antiga do país. Continue com este trabalho. Há ainda muita gente que precisa. Enquanto uns se voluntariam para trabalhar, outros reclamam a falta de oportunidades de emprego. Pessoas com deficiência reclamam falta de emprego para eles. Em causa, estará a discriminação e falta de preparação de instituições públicas e privadas para tratar do assunto. Garrido José é ativista na Associação de Jovens com Deficiência. Ele considera que as instituições rejeitam contratação de pessoas com deficiência, alegando a inexistência de condições de trabalho para elas. Meto currículos sem olhar para essa condição de deficiência, mas infelizmente já meti vários currículos em várias instituições, sejam elas privadas e públicas. Lembro-me que só fui chamado para um único sítio, onde a resposta foi via carta, onde eles diziam que a instituição não tem capacidade para poder albergar uma pessoa com deficiência. Isto porque eles não têm a infraestrutura preparada para mim, mas que eu deveria procurar a Associação das Pessoas com Deficiência à DEMO, onde deveria ter lá o meu emprego. Garrido considera que houve discriminação ao lhe ser negada a vaga, fato que lhe deixou bastante amargurado. Isso para mim foi doloroso, porque estava-me a dizer de uma forma ou de outra que não posso trabalhar naquela instituição porque sou uma pessoa com deficiência e que as pessoas com deficiência tinham que ter um sítio deles onde pudessem trabalhar. À semelhança de Garrido está Osvaldo Langa. Sua família é que o ajuda porque o emprego está distante. O meu tipo de currículo não teve nenhuma resposta. Enquanto Garrido e Osvaldo queixam-se da falta de sucesso, nas entrevistas, Albertina, que mora no bairro de Congolote, diz que de tantos documentos submetidos, nenhum teve resposta. Candidatei-me com muitas outras pessoas. Informaram-me que devia aguardar a ligação. O tempo foi passando e quando chegou à fase de entrevistas, os ouvintes foram chamados. E eu, como surda, não fui chamada. O artigo 37 da Constituição da República refere que pessoas com deficiência gozam dos mesmos direitos designados na Constituição e estão sujeitas aos mesmos deveres, menos aqueles que não puderem realizar pela sua condição. Você sabia que o álcool, drogas, gravidez sem cuidados, partos complicados, malária e meningite na infância são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças mentais? Doenças mentais são perturbações que afetam o funcionamento geral do cérebro. Ela tem origem em vários fatores. Um deles é o familiar. Um familiar, o pai, avô que tenha tido uma determinada doença mental, esta doença pode se transmitir para as outras gerações, quer dizer, para os filhos, para os negros. Mas, essa transmissão não é automática. Há vezes que só se manifesta quando o indivíduo tem outros fatores de risco, como, por exemplo, o consumo de drogas. Se uma pessoa tem uma história familiar, quer dizer, um risco genético de desenvolver uma doença mental e depois usa substâncias, então esta combinação pode fazer com que a doença depois se manifeste. As doenças mentais podem também ter origem na gravidez, quando a mãe do bebê possui uma doença infecciosa. Essa doença, durante a gravidez, pode aumentar o risco de, após o parto, a criança manifestar alguma determinada doença mental. O parto complicado também é um fator de risco de desenvolvimento de uma doença mental. Se o parto tiver sido um parto complicado, que vai, de certa forma, criar algum dano no cérebro, isso pode também, no futuro, trazer complicações e aumentar o risco desta criança, quando já for adulta, ter uma doença mental. Malária, meningite, gripes, infecções no ouvido ou no cérebro, tidas na infância, aumentam os riscos de desenvolver doenças mentais na fase adulta. Outro aspecto é durante mesmo a infância. Uma criança que, na infância, por exemplo, depois do nascimento, tem alguma doença infecciosa grave. Falo de malária, por exemplo, no nosso meio, que é muito comum. Falo de meningite, que é a infecção no cérebro. Falo até mesmo de gripes ou infecções no ouvido. Estas podem, futuramente, também aumentar o risco desta criança desenvolver alguma doença mental. O estresse, o consumo excessivo de álcool e de drogas, também estão na origem de doenças mentais. Muito bom! Está na hora do intervalo. Não perca no terceiro bloco aulas de língua de sinais. Voltamos já! Gostou? As nossas publicações são sempre acompanhadas de um vídeo que está acoplado à nossa página de YouTube. TV Sur de Moçambique Você pode também subscrever a nossa página para receber atualizações constantes em primeira mão. Estamos também presentes no Facebook e no Twitter. Está curioso? Experimente agora! Aceda já! www.tvsur.org Poderá fazê-lo também pelo telefone, tablet ou computador. TV Sur de Moçambique Mídia Inclusiva Olá! Bem-vindo ao terceiro e último bloco do nosso programa. Já sabe que você pode também acompanhar estas e mais histórias nas nossas páginas online. Agora, Carla, vamos falar dos telemóveis, certo? Sim! Alguns pais e encarregados de educação oferecem telemóveis a seus filhos menores de idade. Os menores carregam os telemóveis para a sala de aulas e desconcentram-se com o seu uso. Nas escolas, o uso do telefone celular é um problema sério. Professores afirmam que ele é uma fonte de distração. Por isso, algumas escolas impedem o seu uso no recinto escolar, principalmente na sala de aulas. Nós já temos um regulamento aqui na escola que dita a proibição do uso dos telefones na sala de aulas, no recinto escolar. Atendendo aqui, muitas vezes, estas crianças, quando têm o seu telefone, na sala de aulas, por exemplo, em vez de prestar atenção ao professor, estão ali a jogar, sobretudo os mais pequenos a jogar, os outros a estabelecerem conversas com os amigos. Já tivemos alguns problemas que uma criança pôs-se a filmar a sua professora a dar aulas. Os pais devem prestar muita atenção nos seus filhos, porque o uso dos telemóveis tem impacto direto na sua educação escolar. Nós pedimos aos pais encarregados de educação para que colaborem conosco, a escola, na medida em que nós estamos a passar por um período, um tempo, assim, um pouco conturbado em termos de educação. Nós conseguimos ter crianças que não sabem ler e escrever, tanto na sexta, sétima, quinta classe. E o tempo que eles deveriam dedicar a aperfeiçoar a leitura e a escrita, às vezes estão nos telefones, a jogar, no Facebook. Os pais divergem quanto à importância do uso de telefone celular. Em relação à minha filha, que está na nona classe, ajuda muito a investigar a matéria, investiga as danças que ela faz na escola, investiga em relação a muitas outras coisas. Minhas filhas não usam telefone, mas elas têm o desejo de tê-los, não é? Estão constantemente a pedir, a dizer para os pais comprarem os telefones, mas nós ainda não chegamos nessa fase de concordar com eles. Embora o usem, os alunos concordam que ele pode ser prejudicial. O telefone, simplesmente sentados no quarto, na sala, dá-nos todas as informações necessárias, sem que seja necessário sairmos da casa. E isso é mal, muito mal. Eu já vi o que aconteceu com a menina e também decidi não vir mais com o telefone para a escola. Em Moçambique, o maior número de pessoas que usa telefones são jovens, que representam metade da população. Não é mal dar o telefone à criança, mal mesmo, e não controlar a forma como ele usa. Pais, precisamos estar atentos ao uso correto dos telemóveis. Agora, você vai aprender os nomes de alguns alimentos em língua de sinais. Felizmina foi ao mercado do povo e central, na cidade de Maputo, ensinar as vendedeiras. Veja! Hoje, vamos ensinar língua de sinais nos mercados. Eu quero comprar óleo. Quanto é? Quero óleo. Já viu como é difícil comunicar? Vamos ensinar ela os nomes destes produtos. Isto é óleo. Isto é óleo. Parabéns! Agora, vamos ensinar os nomes destes alimentos. Agora, vamos ver se a senhora já conhece os sinais. Aprendeu, né? Tomate... Óleo... Infelizmente, chegamos ao fim de mais um programa da TV Surdo. Estaremos juntos daqui a mais 15 dias. Não esqueça de visitar as nossas páginas online. schneide also. Arservice. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.